Assim que chegarem os autógrafos no Senado Federal vindos da Câmara dos Deputados, nós vamos dar encaminhamento ao trâmite da reforma tributária. Tratando-se de uma proposta de emenda à Constituição, o regimento impõe o parecer de uma comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e uma vez aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, irá ao plenário do Senado Federal. Ontem nós definimos que a relatoria ficará a cargo do senador Eduardo Braga, do Estado do Amazonas, que fará a relatoria na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário acerca da reforma tributária nessa proposta de emenda à Constituição. Nós temos muitas expectativas em relação à reforma, concordamos com o mérito dela, obviamente que ajustes podem ser feitos dentro do diálogo democrático de amadurecimento do Senado, mas temos um senso de urgência e de importância e de relevância dessa reforma, e o Senado certamente cuidará de aprová-la nos próximos meses na CCJ e no plenário do Senado.